Música Eles são pequenos, avermelhados e saborosos. Veja a potência nutricional que o morango possui. Então, vamos falar um pouquinho dos benefícios do morango. Ele é um excelente antioxidante, prevenindo o envelhecimento celular. Ele também funciona como anti-inflamatório, porque ele inibe uma enzima que chama COX, que é a enzima que causa a inflamação. Então, a gente pode estar utilizando como anti-inflamatório. Ele também é rico numa substância que chama antocianina. Antocianina faz lipólise, ou seja, ajuda na queima da gordura. Só que tem que consumir o morango in natura, sem colocar açúcar, leite condensado, adoçante, porque daí ele perdeu já essa função de queima de gordura. Ele também é rico em vitamina C, folato, flavonoide e quercetina. Essas substâncias somadas, elas combatem o câncer. Ou seja, ele também é anti-cancerígeno. Devido ao ácido elágico, que é o que faz formação de colágeno, ele também ajuda bastante na cicatrização. Tanto de machucado, quanto no pós-cirúrgico. E também, para finalizar, ele é rico numa substância que chama zeaxantina, que é muito legal para a saúde dos olhos. Então, a dica que eu dou é, como é época do morango, como outras frutas agora que são da época, como abacate, tangerina, pocã, caqui. Vamos aproveitar, consumir o morango in natura. Ele está docinho e, de preferência, sem usar nenhum açúcar, nem leite condensado, nem adoçante, para que a gente possa sentir realmente o paladar do morango. E, de preferência, comprar o orgânico, porque o orgânico não tem nenhum agrotóxico, nenhuma toxina maléfica para o nosso organismo. Dessa maneira, a gente consegue absorver todas essas vitaminas do morango, trazendo todo esse benefício que eu acabei de falar para vocês.